Oi, pessoal! Na aula passada, a gente viu que se entra seno num sistema, vai sair seno em regime permanente, com a mesma frequência. Mas existem duas diferenças que vocês vão precisar chamar atenção. Chamar atenção de vocês, que é a relação entre as amplitudes desses senos e a fase entre esses senos. E para cada frequência, isso vai mudar e a gente vai ter que mostrar isso de alguma forma graficamente. Então, na aula passada, o que a gente viu? A gente viu que, dependendo da frequência de excitação desse seno, a amplitude da resposta mudava completamente, assim como a fase. Então, para eu representar essas diferenças, eu posso usar um número complexo, que representa a relação entre as amplitudes dos senos e a fase deles. Eu também posso mostrar para vocês esse número complexo com a parte real e com a parte imaginária. Então, a gente vai mostrar essa função transferência, que ela vai depender agora da frequência. E vai ser sempre um número complexo. Repara aqui, ó, eu quero que você chamar atenção nesse slide para uma substituição importante. Até agora, a nossa função transferência estava no domínio do Laplace. Eu descrevia ela com S, função de S. E está aqui o S, ó. Mas nesse momento, eu coloquei S igual a J ômega, tá bom? Então, eu posso fazer essa substituição, né? O S, na verdade, é qualquer número complexo, pode ter a parte real e pode ter a parte imaginária. Mas para eu fazer essa análise que a gente está fazendo aqui, a gente faz essa substituição em específico. Então, quando eu faço essa substituição para uma frequência ômega específico, esse número aqui é um número complexo. E eu posso, de novo, né? Representá-lo com o módulo e com a fase ou com a parte real e com a parte imaginária. Não esqueçam, esses dois valores, eles vão estar mostrando, vão mostrar para vocês a diferença entre esses dois senos, tá? O de entrada e o de saída. Essa parte da física, né? É importante. O que que está lá mostrando? Qual é essa diferença? De onde vem esse número complexo? Bom, existem três formas de eu mostrar esses gráficos, essas diferenças, quando eu vario a frequência, tá? São três gráficos. O primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é o diagrama de bode. O diagrama de bode, ele é a função da resposta em frequência que ela apresenta. O módulo que está aqui, né? E o ângulo da fase que está aqui, tá bom? E aqui no eixo x, a gente tem a frequência que vai variando o seno, tá? Então, ó, aqui, ó, 10 elevado a zero, 10 radianos por segundo. 10 elevado a 1, 10 radianos por segundo. Então, aqui, 1 radianos por segundo, desculpa. E aqui, 10 radianos por segundo, tá bom? Então, esse gráfico, ele, eu vou precisar de dois gráficos para passar para vocês a diferença entre esses dois senos que eu estou falando em cada frequência. Então, se eu estiver citando com um seno de, que a gente começou lá com meio, meio, né? Meio. Então, eu vou aqui no gráfico, aonde está o meio e vou olhar onde está esse meio, tá? Então, aqui eu vou mostrar essa relação de amplitudes. O meio está aqui, então, a relação de amplitudes é essa, 0.25 e a fase, ela é pequenininha, né? De 0.26, alguma coisa, tá? O segundo gráfico, que é esse daqui, ó, é na frequência amortecida, que era 1.9. Então, ela está por aqui, ó, é esse pico aqui. Então, é a maior amplitude que eu vou ter de resposta, tá vendo? É esse pico, é a maior amplitude. E a fase, ó, está perto de menos 90. Aqui, a fase está em graus, não está em radianos, como lá na resposta que eu mostrei, tá? E, por final, quando a gente citou lá com 8 radianos, é esse daqui, esse gráfico, né? O 8 está por aqui e a gente tem esse gráfico. Então, ó, a relação de amplitudes é bem pequenininha e a fase, ó, caiu um montão, quase 180 graus, tá? Então, olhando esse gráfico, né? O diagrama de bode, eu consigo saber qual, como vai ser a relações de amplitude. E olha só como esse gráfico, ele é importante. Eu já sei que se eu excitar esse sistema nessa frequência aqui, que é amortecida, de 1.94, que, ó, eu sei que a maior, a resposta dele vai ter a maior amplitude. Então, se eu estiver evitando vibração, evitando que o sistema oscile muito, eu tenho que fugir dessa frequência, entendeu? Então, ó, esse gráfico te dá muita informação sobre a amplitude da resposta, tá? De como essa resposta vai se comportar. Beleza. O segundo gráfico que eu vou mostrar pra vocês é o diagrama de Nykest. Esse gráfico, ele mostra o plano real e o imaginário. Vocês lembram que eu sempre insisti, ah, tem o módulo e a fase, mas também você pode mostrar o real e o imaginário. Pois é, esse gráfico vai mostrar a parte real e a parte imaginária, quando eu vario o ômega de zero a infinito. Por isso que tem essa setinha. Reparou que o gráfico tem uma setinha? Pra mostrar o caminho de quando a frequência varia de zero até o infinito, tá? Então, é a mesma relação que a gente trabalhou antes. Então, quando eu tenho a frequência pequenininha, né, perto de zero, ela tá aqui, ó. Então, a diferença aqui, o real e o imaginário vai cair nesse ponto aqui. Exatamente aqui, né? E aí eu vou caminhando, aumento essa frequência, ó, foi pra 1.9, esse ponto aqui, tá? Então, ó, eu tenho aqui o real e o imaginário. E depois eu vou aumentar a frequência e tenho esse ponto aqui. Então, o que que esse gráfico nos fornece? Totalmente diferente do bode, eu não consigo ver o aumento da amplitude. Lá eu consegui. Ah, onde que eu tenho a maior amplitude? Qual frequência de excitação vai me dar a maior resposta? Bom, aqui eu não tenho. Mas eu tenho que chamar a atenção pra um detalhe. Repara aqui, ó, tá marcado com uma cruzinha, o menos um. Por que será? Porque tem um critério de estabilidade, que chama critério de Nykst, porque eu uso o diagrama de Nykst, que usa esse menos um, tá? E esse critério é muito importante na área, nos sistemas de controle, no que a gente tá estudando. E a gente vai ver esse critério na próxima aula. Então, esse diagrama, apesar da gente não conseguir ver a relação de amplitude, não é tão fácil de achar isso nele, ele nos dá indicativas claras, claras indicativas sobre se o meu sistema vai ser estável ou não. Então, por isso que ele é muito importante. O último gráfico que eu vou mostrar pra vocês é a carta de Nichols. Ele é um gráfico, né, em módulo logaritmo, ele vai mostrar o módulo e o ângulo de fase nesse gráfico aqui, tá? Quando varia a frequência de zero a infinito. Eu uso, eu acho que no livro referência tem algumas estratégias de projeto de controle pra esse gráfico. Eu usualmente uso o diagrama de Bode e o diagrama de Nykst, mas essa é uma decisão que você vai tomar, tá? Então, eu uso muito o diagrama de Bode pra fazer a avaliação de desempenho e de estabilidade relativa que a gente vai aprender. E eu uso o diagrama de Nykst pra usar o critério de estabilidade de Nykst e também pra ver a estabilidade relativa. Vou convidar vocês agora pra dar uma olhadinha no programa em Python, pra gente acessar esses gráficos, né, aprender esses comandos, tá? Então, esses comandos, eles também estão no pacote de controle e eu chamei eles aqui, ó. O que que eles precisam? O argumento dos três gráficos é a função transferência. Você pode plotar a função transferência de malha aberta, a função transferência de malha fechada, enfim, qualquer relação entrada-saída descrita no domínio de Laplace, tá? Então, eu criei aqui uma função transferência e plotei. O diagrama de Bode, eu ploto com essa, com esse comando, ó, Bode Plot. O Nykst, Nykst Plot. E o Nykst, Nykst Plot. E aí, eu vou rodar essa célula, opa, aqui. E os gráficos vão aparecer. Então, ó, esse é o diagrama de Bode, composto sempre de dois gráficos, né, um de amplitude e o outro de fase, com a frequência aqui, ó, no eixo x, ó, tá vendo? Frequência em radianos por segundo. Esse aqui é o plot, o Nykst, né? Ele vai plotar aquelas diferenças usando o real e o imaginário. E a gente vai usar ele para fazer o critério de análise de estabilidade. E, finalmente, temos aqui o Nykst por curiosidade. É isso, pessoal. Então, a gente viu os três gráficos que mostram a diferença entre os senos de entrada e saída. E na próxima aula, a gente vai ver o critério de estabilidade de Nykst. Muito obrigada pela atenção e até a próxima! E aí Legenda por Sônia Ruberti